Fundo Imobiliário Base 10, o VGHF11, nesse vídeo faremos a análise desse fundo imobiliário, iremos olhar os números, dar uma analisada, como que ele está se comportando, como que está a rentabilidade, se ele está se comportando bem, se é um bom fundo imobiliário, se ele é diversificado, enfim, vamos fazer uma análise dele e da carteira dele, olhando o relatório gerencial desse fundo imobiliário. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Broder Investidor, trazendo conteúdos pra vocês aí, todo dia aqui no meu canal, sobre investimentos e sobre educação financeira. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no meu canal e vamos aí no conteúdo. Quem não gosta daqueles fundos imobiliários que são base 10? O que é base 10? Que custa abaixo de 10 reais, ou seja, fundos imobiliários mais acessíveis financeiramente. Por quê? É muito mais fácil quando caem seus dividendos comprar uma cota que custa 10 reais ou uma cota que custa 100 reais. Mas tem um ponto importante que vocês investidores têm que entender, não é porque um fundo imobiliário ele custa 10 reais que ele de fato é mais barato que um fundo que custa 11. Estamos falando em relação a valor, tá? Ele não quer dizer que ele tem mais valor, ele tá mais descontado só porque ele tá mais barato. É só uma questão ali de quantidade de cotas no mercado e também é o patrimônio do fundo imobiliário. Então vai depender de cada um pra cada um, tá? Isso não diz nada se ele é melhor ou pior do que outro, tá? Ele só é um fundo imobiliário de fato mesmo que tem mais cotas rodando no mercado e consequentemente ele vai ter uma cota mais em conta pra você comprar. Mas eu sei que vocês gostam e nesse vídeo aqui vamos olhar o VGHF11, hein? E antes da gente começar já joga nos comentários aí pra mim. Você investe nesse fundo imobiliário? Está olhando pra investir? Tá ali namorando comprar uma cotinha dele? Joga pra mim nos comentários aí e vamos lá no conteúdo. Bom, começando aqui utilizando o site, o Status Invest. Eu gosto de utilizar bastante ele aqui pra fazer as análises. Vamos olhar o VGHF11, tá? Ele tem uma cota hoje ali atual, sendo negociada no mercado secundário, de R$9,51. Então, muito acessível ali financeiramente. Ele teve um dividend yield de 13,26% nos últimos 12 meses isento do imposto de renda. O que é maravilhoso, né? Isso quer dizer, em termos reais, se você tivesse comprado uma cota do VGHF11 há 12 meses atrás, você teria recebido aproximadamente R$1,26 de dividendos na sua conta nos últimos 12 meses, tá? A gente descendo aqui mais pra continuar as informações, conseguimos ver que ele tem 274 mil cotistas na sua base ali de investidores. Muito positivo isso aí. E ele tem 72 milhões de cotas rodando no mercado, tá? Ele tá com um valor em caixa hoje de 3,86%. O valor disponível ali pra poder fazer giros e fazer aplicações ali de acordo com a carteira dele. Iremos ver a carteira dele um pouco mais pra frente, tá? Ele tem um valor patrimonial por cota, que a gente chama de valor justo, de R$9,42. Então isso quer dizer que se a gente pegar todas as operações dele e trazer em valores reais mesmo, jogar ali e somar tudo, ele tem um patrimônio de R$686 milhões. É um fundo imobiliário médio, tá? Ele ainda não é um fundo imobiliário grande. Eu considero fundos imobiliários grandes, fundos que têm um patrimônio superior a R$1 bilhão. E não é o caso do VGHF11, tá? Eu dou preferência também pra investir em fundos maiores. Mas não quer dizer que ele seja ruim, tá? Segura aí. Então ele tem um valor patrimonial por cota hoje de R$9,00. Deixa eu apagar aqui, ó. Colocar a bolinha aqui. De R$9,42. E a gente tem um PVP, tá? Que é um indicador interessante pra gente analisar, principalmente em fundos imobiliários que é de papel, que é o caso do VGHF11. E você vai entender. Ele tem um PVP de 1,01%. E esse indicador, ele expressa a seguinte conta. Ele pega o preço do VGHF11 no mercado secundário. E vai dividir pelo valor patrimonial por cota, que é aqui R$9,42. Esse indicador, se ele dá igual a 1, quer dizer que o fundo imobiliário, ele está sendo negociado no seu preço justo. Se esse indicador der acima de 1, o fundo imobiliário está acima do seu preço justo. No caso aqui, é o do VGHF11, né? Ele está levemente ali 1% acima do que ele realmente vale. E abaixo de 1, quer dizer que ele está sendo negociado com desconto no mercado secundário, abaixo do que ele realmente vale. Eu, Jonas, sempre dou preferência de comprar esse indicador no limite de 1, tá? Principalmente quando é fundo de papel. Melhor você comprar com desconto do que você pagar ali mais caro. E fundo de tijolo, normalmente dá para poder esticar um pouco mais essa régua, porque tem uma questão ali de valoração dos imóveis, prazo e por aí vai, tá? Mas aqui a gente consegue ver esse indicador e eu particularmente não gosto dele acima de 1. Então essa é a minha opinião, tá? A gente tem a liquidez média diária hoje, ele negocia em termos reais mais de 3 milhões. Então é um fundo muito líquido. Caso você queira comprar e vender, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade, pois o mercado negocia bastante ele ali. E são bastante cotas negociadas, né? Porque pensa bem, o valor a cada cota é pequenininho. Ele consegue negociar em termos de valores ali em reais, um valor bem considerável. A gente falando aqui também dos dividendos, Ele pagou no último mês, tá? Aqui em agosto, ele pagou 12 centavos a cada cota, o que representa um rendimento de 1,23%. Maravilhoso, né? Isento do imposto de renda, então é fantástico. Enquanto que nesse mês de setembro, ele também pagou os 12 centavos e deu um rendimento ali de 1,24% de rentabilidade. Um excelente rendimento livre do imposto de renda. Só como meio de comparação, o CDI na data desse vídeo, estando ali a 13,15% ao ano, ele tem um rendimento bruto mensal de 1,03%. Isso ali falando bruto. Se a gente descontar aqui, ó, o imposto de renda, tô fazendo HP, de 22,5%, a gente chega num rendimento líquido mensal de 0,8%. Então, pra você ver que ele tá rendendo muito acima do que o CDI tá entregando nesse atual cenário. A gente vendo os dividendos aqui, a gente consegue ver que em 2023 é o verdinho, ele tava pagando 12, 12 centavos mesmo. Em maio pagou um pouco menos, abriu 12 e por aí tá sendo dessa forma, tá? Em 2022 ele pagava mais, tanto que se a gente for comparar aqui, ó, comparando o mesmo período do ano atual com o do ano anterior, a gente consegue ver que ano passado ele pagou R$1,10 a cada cota e nesse ano R$0,89, considerando o mesmo período, tá? Então ele tá tendo um pagamento menor nesse ano de quase 20%. Ele caiu um pouco os seus rendimentos ali, mas ainda assim, em termos percentuais, tá um bom rendimento, tá? A gente aqui analisando a data com, que é a data que a gente vê ali, qual que é o melhor momento pra gente comprar ou poder reaplicar nele, a gente consegue ver que é sempre no final do ano, né? A data com é sempre no final do ano pra gente poder receber ali, próximo ao dia 8, dia 7 de cada mês. Bom, a gente dando uma olhada aqui agora no relatório gerencial dele, a gente consegue ver algumas informações importantes que eu gosto de olhar, tá? Primeiro, a data de início do fundo, ele iniciou ali em 2021, então ainda é um fundo imobiliário novo, né? Ele tem ali um pouco mais de dois anos de operação. A gente tem a gestão da Valora Gestão, e a gente tem a administração, tá? E o escriturador é o Banco da Ecoval, muito conhecido por vocês aí, né? A gente tem umas informações importantes aqui, ó. Daqui é o comentário do gestor. Ele basicamente fala que ele tem hoje 94 ativos totais, então uma grande diversificação na carteira dele. Aqui a gente vê uma rentabilidade líquida de 14,06% nos últimos 12 meses, tá? Então aqui, ó, isso aqui considera, se fosse olhar, seria um IPCA mais 10,2%, ou seja, ele entregou um bom resultado sim, tá? 10% acima da nossa inflação. Então teve 10% de ganho real, além da inflação do período. Bom, a gente olhando aqui a carteira de ativos dele, a gente consegue ver que a grande relevância aqui é CRIs. Vamos descer, depois a gente volta aqui, ó, pra gente ver a carteira consolidada, que é isso aqui, ó. É importante a gente analisar a alocação por ativo. Hoje ele tem 62% da carteira dele em CRI. Então 62% dele está alocado em CRIs, 23% em fundos imobiliários, ele tem 4,7% em FDIC, que é fundo de investimento de direito creditórios, ele tem ação e ele tem sociedade com direito específico. Então você pode ver que a carteira dele ali é bem diversificada e um pouquinho também em caixa, né? 3,4%. Mas você pode ver que a grande relevância é operações de CRIs e os fundos de investimentos, não, e os fundos de investimentos imobiliários, né? Essas aí, as duas principais exposições da carteira dele hoje. Estando alocado aqui, você pode ver a grande relevância, a gente consegue ver que 41% em CDI e o restante ali é tudo em IPCA, tá? Com algumas variações, mas 41% em CDI e o restante ali em IPCA. E agora sim, a gente olhando a carteira dele aqui, a gente consegue ver que ele tem bastante operações de CRIs, tá? E algumas representam até um montante interessante. Então se você for olhar aqui, essa aqui representa 6%, mas ainda está diversificada, né? Tem a Tecnisa representando 5,82% e vai estar assim, diluído entre as outras. A gente consegue ver que tem mais operações da Tecnisa, mais uma da Tecnisa aqui, somando ali, deve dar quase uns 10% exposto à Tecnisa. Mas é bem diversificada aqui as suas operações de CRIs. Eles têm os FDICs também, aqui, tá? E tem os fundos imobiliários, você consegue ver que ele tem bastante fundo imobiliário na sua carteira. Ele tem ação também e tem a SP, né? E ações aqui é de segmento de shoppings, né? Mas só shoppings e propriedades. Aqui embaixo, caso você queira analisar, ele vai ter todo o detalhamento dos ativos dele de CRI e quais que são essas garantias. Então toda a carteira dele aqui vai estar aqui embaixo explicando cada operação, o que que é, qual que é a empresa, qual que é o cupom, a rentabilidade e também qual que é a garantia, né? Então é sempre bom vocês darem uma olhada nisso aqui e você vai ter essas informações aqui referente a esses investimentos. E a gente pegando umas informações aqui, comparando o VGHF11 com o CDI e com o IPCA durante o prazo que ele começou, né? A gente igualando a série histórica entre todos, a gente consegue ver que o VGHF11, ele rendeu mais, tá? Depois o CDI, depois o IPCA. Então em termos percentuais, nesse período o VGHF11 rendeu 30%, o CDI 27%, enquanto o IPCA foi 18%. Ou seja, ele conseguiu bater o CDI. Então isso é um ponto positivo, ele está rendendo ali acima ao CDI e principalmente também a inflação. O VGHF11, ele é um bom fundo imobiliário. Você consegue ver que a carteira dele é bem diversificada, tem ativos ali, seja fundos imobiliários, seja ações, ele tem operações de CRIs, bem diversificado também entre CDI e IPCA. Isso é bom para o investidor, frente a todos os cenários que pode vir a nossa economia. Dá mais ali um controle, dá mais uma balança ali nos rendimentos que ele vai distribuir para a gente, tá? Ele é um fundo imobiliário ainda pequeno e ainda novo no mercado. Então esse é um ponto negativo, tá? A gente não tem um prazo tão grande para a gente poder analisar como que a estratégia está se comportando ao longo do tempo. Mas é um fundo imobiliário aí muito famoso, muito grande e várias pessoas aí têm interesse nele. Mas me diz você aí, você gostou do fundo imobiliário, você vai investir nele, tem interesse em investir nele, já tem ele em carteira, joga nos comentários, deixa o like, se inscreve no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo.